O ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, falou a um podcast sobre a atuação do Supremo, a importância da Lava Jato e o voto declarado em Jair Bolsonaro. A reportagem é de Vinícius Moura. Marco Aurélio Mello confirmou que votará no atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro contra Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o ex-ministro, como juiz, ele não poderia votar em alguém que já foi condenado e ressaltou que o petista não foi absolvido pelo Supremo. Como ex-juiz, não poderia jamais votar em alguém que, primeiro, foi presidente durante oito anos, deu as cartas durante seis anos no governo Dilma e que foi condenado em quatro, se não me falha a memória, quatro processos-crime por crime, por delito contra a administração pública. Disse, ah, mas os processos foram anulados. Ele não foi absolvido pelo Supremo. Os processos foram anulados pelo Supremo. Mas o Supremo resolveu ressuscitar politicamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sobre o primeiro turno das eleições, Marco Aurélio Melo disse que a população brasileira não se conformou com o sepultamento da Lava Jato e que as vitórias de Sérgio Moro para o Senado e de Deltan Dallagnol para deputado federal são exemplos deste sentimento. Sem citar nomes, o ex-ministro, que ocupou durante 31 anos uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal, ainda fez críticas a alguns integrantes da corte, quando por vezes tomam decisões que ele considera acima da Constituição. Nós devemos ter, mesmo judicando no Supremo, os pés no chão. E devemos atuar com a visão aberta, admitindo, inclusive, a possibilidade de um equívoco em um julgamento. Isso é ruim quando se sentem acima da própria instituição. Que os ocupantes hoje do Supremo percebam essa responsabilidade. Como um dos exemplos de discordância com processos julgados pelo Supremo, Marco Aurélio Melo classificou o inquérito das fake news como um equívoco. Eu estava numa recepção na casa do ministro Luiz Roberto Barroso, quando chegou o presidente, à época do Supremo, ministro Dias Toffoli e disse, Marco Aurélio, disse a mim, não havia mais ninguém próximo. Sei que você não vai concordar. Eu instaurei um inquérito e designei para relatá-lo, portanto, não levou o inquérito a sorteio, a distribuição, o ministro Alexandre Moraes. Eu disse, realmente, eu não concordo. Não podemos concentrar na mesma pessoa o ato de acusar e o ato de julgar. Foi um equívoco a instauração desse inquérito. O ex-ministro afirmou ainda que vivemos tempos estranhos atualmente no Brasil. E para ele, a pior ditadura que pode existir é a ditadura do judiciário. Bom, tirando os nossos comentaristas nessa segunda-feira, Roberto Mota, Diogo Schelp, Mota, começando por você. Agora, como ex-ministro, ele fala mais, sabe mais os assuntos. E declarou voto em Jair Bolsonaro, essas análises que ele fez na sua opinião. Mota. Bom dia, Adriana, bom dia, Tiago, bom dia, Diogo, bom dia, a nossa audiência, que acorda todo dia ansiosa, tanto pelas notícias quanto pelos comentários. E olha, Tiago, comentar essa notícia aqui não é fácil, até porque a notícia quase que dispensa comentário. O ex-ministro Marco Aurélio Mello declarou voto no presidente Jair Bolsonaro, o que seria uma declaração normal se o Brasil fosse um país normal, vivendo tempos normais. Essa declaração dele tem um elemento especial. Ele chama a atenção para um fato na biografia do candidato do PT. um fato que tem sido meio complicado de se mencionar nos últimos tempos, por razões que o próprio ex-ministro Marco Aurélio Mello menciona na declaração dele. Ele diz que o ex-presidente atual candidato do PT foi ressuscitado politicamente pelo Supremo Tribunal e que o brasileiro, o eleitor brasileiro, não se conformou com o sepultamento da Lava Jato e expressou isso através da indicação do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol e disse também que o inquérito das fake news é um equívoco, porque não se pode colocar na mesma pessoa o acusador e o juiz. Eu acho que são declarações muito importantes nesse momento e todo mundo devia prestar atenção no que ele disse. Diogo, como avalia os argumentos usados por Marco Aurélio Mello para esse apoio? Quais os efeitos que podem ter esse tipo de apoio para Bolsonaro? Qual a importância? Pode virar votos, por exemplo? Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bom dia, Mota. E bom dia a todos que nos acompanham. Olha, eu não acredito que possa virar votos, mas obviamente que é uma declaração, uma opinião de uma pessoa, uma personalidade importante, que teve aí um papel marcante no seu período no STF. O ex-ministro Marco Aurélio Mello tem razão na maior parte dos argumentos que ele apresenta. E ele deixa claro, pelo menos nesses trechos que a gente escutou, que o apoio dele ao presidente Jair Bolsonaro se deve a uma rejeição a Lula, ao fato de Lula ter sido condenado, por exemplo, e não necessariamente com base em propostas ou algo que Bolsonaro represente. Marco Aurélio Mello está correto quando diz que o STF resolveu ressuscitar o ex-presidente Lula politicamente. E o STF vem sendo marcado por muitas decisões polêmicas, inclusive decisões como as que ele mesmo tomou. Marco Aurélio Mello, por exemplo, é o responsável, foi o responsável por soltar o traficante André do Rep, que depois de solto escafedeu-se. E é preocupante que o presidente Jair Bolsonaro tenha aí no seu horizonte a possibilidade de reformar o judiciário, o STF, aumentando o número de ministros. Foi exatamente assim que Hugo Chávez, o ditador falecido da Venezuela, começou a sua escalada autoritária e começou a sua ditadura. Ele aumentou o número de ministros da Suprema Corte venezuelana e, com isso, nomeou de uma tacada só vários ministros ligados a ele. E assim começou a dominar o judiciário e, depois, o poder. Bom, aqui nos estúdios do Jornal da Manhã, Ricardo Salles. Salles, essas declarações do ex-ministro. Bom dia a todos. Bom, de fato, o que disse o Diogo é verdade. Realmente, o Marco Aurélio Mello tem decisões polêmicas. Ele se inclui, claro que com outro nível de ponderação, mas ele se inclui no rol de ministros que emitiram, em tempo recente, decisões que são controvertidas. Mas ele destaca bem, justamente, essa importância do Supremo voltar para dentro da sua caixinha de magistratura. Hoje está muito mais ligado a decisões políticas do que, efetivamente, decisões jurídicas. E isso acaba tirando, efetivamente, a credibilidade de um órgão institucional como o Supremo Tribunal Federal. Antigamente, sempre se dizia, o juiz fala nos altos. E os nossos têm falado extra-altos com muita frequência. Mas o problema vai mais longe. O que disse o Diogo aqui sobre a escolha do Marco Aurélio Mello ser muito mais por não gostar do Lula do que preferir Bolsonaro. Ora, é o suficiente para que ele faça essa escolha. Aliás, essa deveria ser uma métrica utilizada por todos esses que buscaram voto na Tebet, no Ciro, na Soraya, no Luiz Felipe Dávila. Todos esses que acabaram, no primeiro turno, votando em outros candidatos que não Lula e Bolsonaro, ao se deparar, como se deparam agora, com uma escolha concreta, partindo do pressuposto que um dos dois governará o Brasil, não há dúvida que, assim como o Marco Aurélio Mello, pessoas de bom senso, pessoas equilibradas, deixarão de lado as suas discussões pessoais, porque não se trata aqui de escolher um amigo, se trata de escolher um presidente da República. E essa é uma nova lógica, essa é uma situação distinta da do primeiro turno. Primeiro turno escolheram aqueles que gostavam mais. Agora, inexoravelmente, terão que escolher aqueles que têm menos rejeição. E, obviamente, uma pessoa de bom senso não terá a visão de escolher o Lula. E, por fim, só para concluir, essa ideia de aumentar a quantidade de cadeira do Supremo não tem nada a ver com o Chávez. Isso aí, o Brasil já teve 16 ministros do Supremo no passado. Só desde 1968, se eu não estou enganado, é que reduziu para 11. Até então, eram 16 ministros do Supremo. Então, nós já tivemos, historicamente, 16 ministros do Supremo. E isso se justifica para não ficar o Supremo Tribunal Federal tão concentrado em decisões monocráticas. E a gente vê essas decisões monocráticas, como essas citadas aí pelo Marco Aurélio Mello, prevalecendo em detrimento do colegiado. Isso não é bom.